Música O adolescente de 17 anos chegou a Manaus por volta das 7 horas da manhã. Na Delegacia Geral da Polícia Civil, ele assinou um auto de infração em flagrante por homicídio e lesão corporal. O crime aconteceu no fim da tarde deste domingo no município de Tapauá, distante 449 quilômetros da capital. Segundo a polícia, o adolescente possivelmente alcoolizado estaria pilotando uma lancha com aproximadamente 10 pessoas quando atingiu uma canoa com outras 13. Na colisão, 4 pessoas morreram, 2 adultos e 2 crianças. Um menino de 5 anos de idade está internado em estado grave no Hospital Infantil da Zona Leste, aqui na capital. O que está sendo apurado, a lancha não era dele, possivelmente de outra pessoa. E até então o que se tem é que ele não tinha autorização de pegar essa lancha, né, e estava com algumas pessoas, né, então ficou ali pela orla, né, de maneira imprudente, porque ele estava possivelmente alcoolizado, possivelmente alcoolizado, né, e acabou ocorrendo essa fatalidade. Os outros passageiros da canoa sofreram apenas ferimentos leves, revoltados, parentes das vítimas atearam fogo na lancha que causou o acidente. O jovem já foi encaminhado para a delegacia especializada em atos infracionais. Toda a cidade de Itapauá está consternada, todos estão de luto, eu estive lá, as pessoas estão muito abaladas, estavam na delegacia em busca de informações, a cidade estava parada, como não é de costume, até o comércio estava um pouco parado, todos muito abalados com esse fato. Música